Música E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o Pedro Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês Mais um vídeo de torre, mano Sim, espero que vocês gostam muito Então, se você quer mais torre aqui no canal, mano Deixa muito like e comenta aí embaixo Mas seguinte, gente Hoje estamos aqui no tema muito da hora Que é Homem-Aranha de volta ao lar, mano Que é um tema muito da hora que eu gosto muito Então, se você gosta também de Homem-Aranha, deixa like E mano, pra você que não conhece como funciona a torre Caiu aqui de paraquedas e não sabe como funciona, mano Aí vai as regras pra você entender melhor As regras são simples Agora que eu gosto muito de Homem-Aranha E como ele foi bastante importante Lá no Guerra Infinita, eu não vou dar spoilers, entendeu? Pra quem não viu o filme ainda, veja Porque você não vai conseguir ver as spoilers Que são muitos Então, pra me ajudar aqui, eu tô com a vaca-aranha Oi, vaca Vaca-nada, aranha, tudo bem Mas vaca não, Pedro, me respeite Vaca-aranha Não gostei Não quero mais falar com você Ah, o Col não é a vaca-aranha não, Col É o quê? Seu Homem de Areia Não, Homem de Areia Ah, não é não, gente Eu vou parar de zoar o Col Porque eu tenho que falar a realidade O Col é o abutre Por quê? Abutre? O abutre do filme, é o vilão do filme de volta ao lar Não, eu tenho que ser o do bem, Pedro Do mal é você, Pedro Não, do mal não Mas, ó Estamos aqui no tema de Homem-Aranha de volta lá Mas eu coloquei a armadura que ele usa lá no Vingadores Guerra Infinita Que é a armadura de ferro, mano Assim, olha essa armadura de ferro E temos o Homem-Aranha de volta lá Que também é uma armadura tecnológica em Gangue Mas eu prefiro a de ferro, né Porque, tipo, eu gosto mais de ferro E o Col vai pegar de Homem-Aranha normal, né, Col Muito chique É, pode ser, pode ser Qualquer uma eu posso ganhar de você, Pedro Eu só vivo perdendo Desafiou, então Hum, beleza, então Beleza, beleza E o personagem que a gente tá fazendo aqui do trocador, gente É o Homem-Aranha do PS4, do videogame, mano É uma armadura muito da hora com esses detalhes brancos Gosto muito dela E se você gosta dela também, comenta aí embaixo Mas, ó, Col Oi Vamos começar esse troço aqui E uma coisa que eu sempre esqueço Eu sempre esqueço de colocar nos baús É isso aqui Porque é um mapa novo Eu sempre esqueço Olha aqui, ó, Col Toma isso aqui, querida Isso aqui E isso aqui, beleza? Muito bom Muito bom Tá bom Tá, agora vamos aqui Ahn, game mod zero E quando eu chegar ali na torre Eu vou contar até três e vai tá valendo, beleza? Beleza Ó, vou dar esse palponte aqui Não sei se eu dei esse palponte, entendeu? Então É, é Três Dois Um E valendo Aí, olha só Eita, já vem azar Misericórdia, Pedro Já vem azar Já mude Já vem azar pra mim também O Homem-Aranha tá dando sorte Ai Ah, Pedro, eu não dou sorte, Pedro Por que isso acontece comigo? Eu não sei de G Mas, ó Eu quero dizer, sabe o quê? Que o Homem-Aranha é um dos meus person... É um dos não É o meu personagem favorito da Marvel Por que você gosta tanto dele? Ele só solta teia Eu não sei Eu acho muito bacana Porque ele é um adolescente Que vira o Homem-Aranha Ele solta teias E ele vai... Eu acho o Homem-Aranha muito da hora E ele usa muito vermelho Que é minha cor favorita também Então Homem-Aranha Hashtag Coraçãozinho pra você Hum, tá explicado É porque ele é vermelhinho Mas ele é da hora mesmo Gosto muito do Homem-Aranha, gente Mas, olha Deixa eu falar um negócio pra você Eu não sei se isso é da Marvel Não sei o que acontece Mas você já viu o Homem-Aranha Preto? O Homem-Aranha Preto do Venom? Exatamente Muito bom, né? É É uma roupa muito da hora E é uma das roupas alternativas Que eu mais gosto A minha roupa favorita Que sempre vai ser, entendeu? É o do Homem-Coming Que eu achei muito da hora, entendeu? Mas Tinha duas outras alternativas E a alternativa que eu mais gosto É a preta e branca Que é do Quarteto do Fantasma Já ouviu falar nela? Preto e branco Homem-Aranha Preto e Branco Nossa, isso é top, hein, Pedro? É, é top Então, Cor É muito da hora mesmo Eu gosto muito dela Sabe qual é a história dela? Qual é o quê? A história da roupa preta e branca Ah, o que aconteceu pra roupa ficar preta e branca? Tipo assim Foi lavar e perdeu a cor? Não, Cor Não Meu Deus do céu Ia ser bem merda, né? Nossa, como surgiu? Ah, foi lavar a roupa e perdeu a cor Nossa, caraca Que da hora Vou assistir esses quadrinhos? Então Conta pra mim Ah, a história, gente A história é que É tipo assim Você sabe do Quarteiro Fantástico, né? Sim Nos quadrinhos O Homem-Aranha e o Tocha Humana São muito Mas tipo, não é coisa pequena Eles são muito amigos, entendeu? Eles são muito amigos E tem uma história do Quarteiro Fantástico Que o Tocha Humana Ele morre, entendeu? Ele morre Então Não fica mais quarteto Fica três pessoas Triteto Eu não sei como que fala Triteto Fantástico É, Triteto Fantástico E como o Tocha Humana morre O Quarteiro Fantástico Precisa de mais alguém Porque tá faltando E o Homem-Aranha entra E nisso que o Homem-Aranha entra Ele cria O novo uniforme Eles criam, né? Todo mundo cria ali O novo uniforme Que é todo mundo branco E o Homem-Aranha também fica branco E é uma roupa muito da hora É uma roupa muito zica cor Pra quem sabe o que eu tô falando É uma roupa muito da hora Eu imagino, hein? Meu Deus do céu Eu queria ver, Pedro Eu vou pesquisar da internet É, é um Homem-Aranha muito da hora Pesquisar também Mas Essa roupa Essa roupa Ela tem nos mods Mas ela perde Tipo uma roupa Nos quadrinhos Que não tem nos mods Infelizmente Que eu fiquei bem triste, entendeu? Que é a minha favorita Que eu tinha esquecido dela Mas É porque eu tava lembrando Só dos mods Mas Sabe qual que é o mais da hora? O que eu acho mais da hora? Qual? É a roupa Do Homem-Aranha Superior Já ouviu falar nele? Nunca ouvi falar Homem-Aranha Super O quê? Superior Superior? Por que superior? É superior a todos? É superior a todos Porque tipo assim Ó Você conhece o Como que é o nome dele? O Octopus, né? Do Octopus Conheço, conheço Então Ele Ele nos quadrinhos Estava Da finura pra morrer Entendeu? Ele tava lá Quase morrendo de velhice mesmo E Afinal Ele troca de mente Com o Homem-Aranha Entendeu? Então tipo A mente do Homem-Aranha Vai pro corpo do Octopus E a mente do Octopus Vai pro corpo do Homem-Aranha Então o Octopus Se torna Homem-Aranha E ele cria tecnologias Coloca no traje É um Homem-Aranha Todo preto Com a máscara vermelha Entendeu? Com óculos Uma moda da hora Que foca E ele tem Sabe o que? Ele tem minis aranhas Que andam pela cidade Observando tudo Jesus amado Então esse Homem-Aranha É diferente de tudo, né? É E tipo O título Como que é? A maneira de De prender os vilões De acusar os vilões É bem diferente Porque ele mata os vilões Não é o Homem-Aranha Que prende, entendeu? Ele mata Ele tem aquelas garras Também É muito da hora É muito da hora Depois tem que ver O Homem-Aranha Ele é mais bonzinho Tudo tal Esse aí é tipo Um Homem-Aranha do mal Que ele faz a justiça Com as próprias mãos É Mas depois ele vê Que não é certo isso Aí fica do bem Aí devolve o corpo Ao Homem-Aranha e tal Mas é uma história bem da hora Eu gosto muito dessa história E tal E eu gosto muito Daquela roupa, gente Aquela roupa é maravilhosa Saiu até uma foto Da versão do Homecoming Com o superior Que os produtos tinham feito Sabia? Que talvez seria Na hora do filme Sério? É Nossa, já pensou? É Essa é da hora demais Gente, essa é da hora demais Mas, enfim A gente tem que falar do filme Do filme Que é o mais importante Que é o tema de hoje Que é o filme De Volta ao Lá Gente Homecoming Pra algumas pessoas Eu também falo Homecoming Que eu acho mais bonito Que De Volta ao Lá É muito da hora, gente Que é Homem-Aranha Versus Abutre Você viu o filme? Lógico que eu vi, Pedroca Meu Deus do céu Que filme magnífico, hein Jesus Eita Peraí que a bruxa quer matar É a bruxa de Blair Sua namorada Não, a bruxa de Blair Não é minha namorada Pedro A minha namorada É a Ronilda Mas não é a Ronilda É a Ronilda Cleópatra Ai, minha Deus Sério Gente, eu tô apaixonada Essa Ronilda Mas, Ocon De Volta ao Lá É uma história Magnífica, gente Já vi aquele filme Mas 460 vezes E eu nunca enjoo Porque eu gosto muito De Homem-Aranha E é uma coisa muito da hora Tem certas pessoas aí Que não gostaram muito De ele não ter feito A roupa clássica E sim, foi o Homem de Ferro Mas eu achei muito da hora Isso, gente E eu pensei que ia ficar Meio estranho também Mas, depois que eu vi o filme Não me arrependi Muito bom Muito bom aquele filme Também Adorei o filme, Pedro Ai, meu Deus do céu E pra quem não viu Homem-Aranha de Volta ao Lá Entendeu? A gente vai falar Alguns spoilers Mas faz muito tempo Acho que todo mundo Já viu aquele filme Entendeu? E a gente vai falar Algumas coisas aqui Mas pode ter spoilers Entendeu? E qual? Oi Qual é a cena Que mais te agoniou No filme Homem-Aranha de Volta ao Lá Tipo, mais ficou surpreso você Ah, então Deixa eu pensar Aquela parte do avião, gente Meu Deus do céu, Pedro A do avião? Aquele avião Isso Aquele avião gigantesco Que vai junto com as coisas Dos Vingadores E ele segue Atrás do avião Aí ele fica atrás do avião E vai pra turbina Meu Deus do céu É da hora demais, gente É a batalha final do filme Entendeu? A cena que eu achei mais da hora Tem duas cenas que eu gostei muito Uma que me agoniou muito E uma que eu fiquei muito Cara, isso aqui é quadrinho certeza Sabe o que é? A de quadrinho certeza Qual? Foi a cena Que o Homem-Aranha Ele descobre Que ele não precisa do traje Pra ser o Homem-Aranha E sim ser ele mesmo E levanta aqueles destroços dele Com as próprias mãos Do uniforme clássico Você lembra? Do final do filme? Ah, é verdade Nossa, ele é forte Ele tem uma super força, né? É, ele tem uma super força O Homem-Aranha Ele tá no estágio Unco Porque aquele Homem-Aranha É o Ultimate O Ultimate Conta a história do Homem-Aranha De 15 anos Tem um Eu não sei se você nunca ouviu falar nisso Mas tem o Homem-Aranha normal O Homem-Aranha Ultimate O Ultimate conta a história Do Homem-Aranha de 15 anos E o normal Conta a história normal Do Peter Parker Que ele casa com a Mary Jane E tal E tem até as indústrias Parker Nos quadrinhos, entendeu? Ele cria uma indústria É muito da hora Você tem que ver os quadrinhos É sério Nossa, o Pedro é viciado, gente Eu sou viciado no Homem-Aranha Eu tô sabendo de coisa Que eu nunca ouvi na minha vida aqui O Ultimate É estar nos cinemas Que eles estão fazendo agora Que ele Eu queria que ele namorasse a Gwen Que eles colocassem a Gwen Lá nos filmes e tal Mas não teve Eu acho que não vai ter Entendeu? Mas tomara que tenha E é uma coisa muito da hora E tal Ai, aquela cena dele Levantando os destroços Gente, é puro quadrinho Porque nos quadrinhos Ele descobre Que ele é o Homem-Aranha também Só que lá É tipo um galpão Nos quadrinhos É uma ponte gigantesca Porque ele segura Pros carros É muito da hora É muito da hora Cara Meu Deus do céu É, é muito da hora Homem-Aranha bolado É, mas ó Quer falar uma coisa pra você? Que falta dois minutos Ih, ferrou Meu Deus Não tenho tudo ainda não Eu tenho ferro Diamante Ouro Vocês só tem ferro? Eu tenho... É porque você falou Ih, ferrou Entendeu? Olha, Pedro As piadas ruins do Pedro Detesto o Pedro Piadas boas Para com isso Minhas piadas são muito boas Já falei que eu detesto você? Ah, co... Cito mesmo por você, querida Nada, Pedro Você me ama É verdade Amar vaca? Nunca Ai, gente O que é isso? Desaforar Ah, tá A aguinha que tá por aqui, ó Uma mesa de encantamento Olha só Ah, querida Se você quer mesa de encantamento Tem umas três aqui Nossa Nossa, Berg Ah, eu tenho muita gente Mas, ó Se você não viu Vim... É... Não, tá Não, já ia falar Vigadores Se você não viu Homem-Aranha de voltar lá Veja que tá muito da hora Faz muito tempo já Faz acho que um ano Já que lançou esse filme E esse filme É muito da hora Gosto muito Acho melhor do que todos os filmes Tem pessoa que prefere o do Tom Maguire lá Que é a do primeiro Eu gosto muito também Mas eu prefiro do Homecoming E o Guerra Infinita Gente do céu O Guerra Infinita Ele tá muito zica Mas A gente não vai falar nada de Guerra Infinita aqui Pois A gente já teve um tema de Guerra Infinita aqui no canal do Torre, né, Cole? Exatamente Pra quem não viu, né, Pedro? É, tem que passar aí no card Na playlist que tá aí em cima no card Mas se você clicar lá Que você vai pra playlist rapidamente E você vai lá de Guerra Infinita Que a gente comenta tudo sobre Guerra Infinita Mas, Cole Infelizmente Já acabou Eu tenho que falar pra você Que falta um segundo Acabou o tempo, Cole Ah, você vai falar Que falta um segundo É melhor você falar Acabou É, não Tinha que falar que falta um segundo, né Tem que contar aqui certinho Tava aqui no coronavírus Um segundo Aí eu falei Então tá, né, Pedro? É Tá, Cole Você vai comprar qual? Você vai comprar do Aranha de Ferro Ou do Homem-Aranha Normal? Não sei Qual você acha que é melhor? Eu não sei As duas aqui no mod Que a gente tá usando São iguais Só muda o design, entendeu? Então vai ficar num jogo bem Favorável pros dois Porque eu não vou colocar pra roubar, né, gente? Mas você pode escolher, Cole Vou deixar você escolher aqui primeiro hoje Ah, eu quero a nova tecnológica Ah, não vou deixar não Eu que vou escolher essa Ah, Pedro! Mentira, gente Eu vou deixar o Homem-Aranha de Ferro Pro Cole Porque, além do mais Eu gosto muito dessa roupa clássica Então eu vou comprar a roupa clássica aqui Pra mostrar pra vocês Pra vocês Que não viram Essa é a roupa clássica, gente Olha que roupa magnífica do Homem-Aranha Olha que roupa magnífica Essa roupa ficou Uma beleza Mas Cole, vem cá Vê se você consegue comprar A do Aranha de Ferro Ah, deixa de me ver Olha, peraí, Pedro Deixa eu ver uma coisa Eu preciso coisar todos os meus minérios Deixa eu fazer isso aqui Ai, gente Esse go é tudo atrasado Vai, 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 Cole Aí tem muita coisa Eu consigo, amigo Eu consigo Tá aqui, ó Só deixa eu pegar e juntar aqui É porque eu preciso de mais diamante, amigo Eu sou muito ruim Ai, meu Deus do céu É precaríssima Vai, Cole Vai, cara Vai, cara Abre de Ferro, Cole Tá, peraí Olha só Tá me esperando, gente Olha só Tá chegando, Pedro Ai, meu Deus do céu, Cole Olha, eu dropo até fundo do Nether aqui, ó Cole Saiu da sua casa Tá chegando, Pedro Não quero fundo do Nether, não Olha só, Pedro Olha só Quero ver, quero ver Quero ver Olha aí Olha a calça Olha a calça Olha a calça Ai, 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 gente Não vou olhar, não vou olhar Só que eu terminar Só que eu terminar Só que eu terminar Deixa eu ver, deixa eu ver Terminei Caraca, mano Olha essa armadura Não é tanta diferença Ela adiciona os detalhes no peito, tal Nas pernas Mas ela fica muito mais tecnológica No filme Ela tem as garras nas costas Que é uma coisa Magnífica Então, se você não viu o Vingadores lá, vai ver Então, eu e o Cole Vamos se equipar aqui, entendeu? Eu vou comprar as maçãs As pessoas de fulgas Vamos se enquentar e tal E depois a gente vai disputar pelo Totem E vai ver quem vai ganhar, beleza? Então, eu e o Cole Vamos se equipar E a gente já volta, beleza? Já volto Beleza, gente A gente já se equipou E, mano Eu tô muito forte Cole, você tá forte? Fortíssimo, poderoso Ai, meu Deus O Cole Vaca Aranha, né, gente? Porque, olha lá Me respeita, Pedro Me respeite Então tá Cole Pode tomar tudo que você tem pra beber Pode comer tudo que você tem pra comer Então, 3, 2, 1 Valendo Opa Mas, o que foi que eu fiz, gente? Olha só quem foi pra lá Olha Que isso, gente Oi, Cole Oi, Cole Ele Cole Toma, querida Toma, toma Toma, toma Vou quebrar a armadura dele Você não vai subir não Oxe Nossa senhora O contador não Dano, hein, gente Meu Deus Calma, calma Calma Corre, Michael Aê Boa, boa, boa Carre, carma Carre, carma Duducou É melhor Não é que é melhor, Pedro Olha só Olha, parece que eu tô no seu totem também Ah, parece que eu tô no teu também Ah, querida que eu quebrei dois obsidias já Minha eficiência é 4 Eita, 4 Aham Ah, meu Deus Pera, pera, socorro Socorro, vamos lá, vamos lá Não posso deixar barato não, gente Se eu quebrar do Pedro O Pedro é quem tem que quebrar e matar, né, amigo Aham, Cole Olha pra sua obsidia Pedro, não se atreva, Pedro Não, é só quebrar, Cole Ah É só quebrar Vou quebrar obsidia Só um momento Só um momento Cole, olha pra você do troço aqui rapidinho Sai, Pedro Olha Não, tô perdendo tempo Suas duas obsidias já foi, já Ah, não Ai, ferrou Ó, tem um bloco de agir Você quer clemência? Ô, Pedro Vamos conversar Espera um pouquinho Então, vamos conversar Pedro Pedro, olha só Eu sou seu Ah Alco Toma Toma Ai, boa, boa, boa Tu, 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 tu Toma Toma, vamos Calma Aqui Deixa eu colocar aqui, né Porque não vale, entendeu Eu tenho que colocar aqui Ai, Cole Você traiu, né Ô, Pedro Eu caí Ai, meu Deus Não consigo subir Ferrou Pode dar barra aqui Pera, pera, pera Que eu vou subir De algum jeito Ai, isso é vergonha Ai, eu estou fazendo hora Com o Cole Só, gente Porque, ó Já podia ter ganhado Aqui, ó Faz tempo, ó É bem fácil Ganhar do Cole Sai, Pedro Para de graça Tô aqui, Cole Vem cá Não Cadê o Pedro Olha Bebendo poção Severo Ai, filho da mãe 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 Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ai, eu vou te matar? Hum, muito bom Tem uma poção Toma uma poção Deixa eu levar uma poção Boa Calma, calma, calma Calma, calma Homem-Aranha, meu Homem-Aranha superior. Eu não consigo ter lagado não, tá? Não vem com graça, não, gente. Cadê? Eu tô todo lagado também, gente. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, você vai dar muito trabalho. Nossa, meu Deus do céu, gente. Olha, olha, olha. Vai, 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 vai que vai simbora, vai simbora, vai simbora, vai simbora, vai simbora. Muito bom! Gegeco! Não vale mais, hein? Olha onde você tá indo. Não vale mais, pô, não vale mais. Olha, o Kohl é ladrão, gente. O Kohl vai tentar ainda, tentar pelo menos. Porque conseguir, ele não vai, ó. Meu Deus! Ah, o Pedro é muito chato, ele faz um negócio bom. Eu não faço, Kohl. Você, ó, ficou com uma armadura muito forte, entendeu? Eu não sei porquê, mano. Você ficou muito forte. É porque o Kohl, o Kohl tá com protection, gente. O meu veio... O meu veio blast protection, o meu veio tudo horrível. Mas, ó, gente, se você gostou desse vídeo, mano, quer mais, Torre, mano? Comenta temas aí embaixo e deixa muito like, que isso ajuda muito, mano. É... Mano, eu tô trazendo Torre quase toda semana, entendeu? Vocês gostam muito. E deixam temas aí nos comentários que eu vou trazendo, 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 trazendo. E tá vendo vários temas muito legais. Então, compartilha esse vídeo, mano. Eu posto vídeo todos os dias, às duas horas da tarde. Eu vou indo nessa. Valeu, fanou e... Fuiiii! Tchau!